Escuta meu bem Todo mundo um dia por fraqueza falha e pisa na bola Quando alguém dá corda a gente se enrola Carne fraca cai em tentação Ouça meu bem Me xinga, me castiga, bate e briga, mas não vai embora Sei que a gente sente raiva na hora Mas você conhece o meu coração Se quiser que eu peça de joelhos eu te peço agora Me perdoa, foi um beijo à toa, da boca pra fora Você sabe o quanto eu te amo Se fico um minuto sem você eu reclamo Sou louco por ti, meu mundo é você Sei que errei, mas não sou leviano Foi um deslize, coisa do ser humano Vacilei, perdoa, foi sem querer Se quiser que eu peça de joelhos eu te peço agora Me perdoa, me perdoa, foi um beijo à toa, da boca pra fora Você sabe o quanto eu te amo Se fico um minuto sem você eu reclamo Sou louco por ti, meu mundo é você Sei que errei, mas não sou leviano Foi um deslize, coisa do ser humano Vacilei, perdoa, foi sem querer E aí Obrigado.